Fala aí galera, daqui eu falo, eu sou Peter e bem dessa vez aqui estou com um novo vídeo para o canal Dessa vez é o vídeo de segunda, meu amigo E bem, isso daqui é um vídeo para explicar o que acontecerá daqui pra frente neste meu canal Bem, vai ser o seguinte, primeiro todos os vídeos antes desse vão estar com não listados E também agora terá vídeo segunda, quarta e sexta A segunda vai ser tipo um vlog, entre assas um pouco mais sério ou não né E quarta será alguma série e sexta será o Clash Royale É bem, já fiz todos esses dois vídeos aí, agora só falta postar Lembrando que me segue lá no Twitch, lá no Twitch já tem acesso antes a série Qualquer série que eu vou fazer você já vai ter acesso antes lá no Twitch E bem, por que eu estou fazendo isso? Porque eu acho que meu canal está com muita pouca view, está caindo assim E eu não consigo mais tanto assim inscrito E eu quero recomeçar assim, porque o meu canal está muito parado Daí eu também sou parado assim, oh claro que vai cair né Daí eu quero reformular, fazer uma coisa que tomara que aconteça isso Tomara que eu consiga fazer tudo os esquemas assim, menos em que você manda de prova, claro Sorte que já acabou, bem, é minha última prova E mais bem, era isso que eu ia avisar É, que eu quero refazer uma coisa nova aqui no canal Eu sei que não vai ser tão original, mas só que eu quero uma coisa que me agrade, sabe Porque tem jogos mobile que sim, eu curto como Clash Royale, mas só que eu acho que a comunidade dele é tipo uma lata de lixo, sabe Só que eu quero fazer diferente, eu quero fazer Oh não, desligaram meu Wi-Fi, agora eu fui trollado, eu não consigo jogar, não Eu só quero fazer uma gameplay tranquila de Clash Royale, sem muito assim Oh não, abri um barro com duas mil gemas Meu Deus, olha no que veio Só que eu quero fazer mesmo uma gameplay assim, tranquilinha, sabe Só jogando mesmo assim, sem esses exageros inteiros E as gameplays de quarto serão É sempre alguma série de... Que vai ser um jogo videogame, nunca Vai ser um jogo mobile, porque eu quero que... Eu quero agradar os dois públicos É... Como a primeira série já vai ser Dark Souls do NG4 Vai ser uma espécie de um speedrun assim, que eu posso até explicar Algumas quests e tals Que vai ser pra eu demonstrar tudo que tem no jogo Que eu já sou um level bem alto E... Segunda vai ser alguns vídeos assim Que eu vou levar uns assuntos mais sérios Assim como um vlog Que eu irei gravar correndo no meu celular E eu também vou tentar fazer as coisas com mais edição Eu minei, eu comentei lá no início do canal Mas bem, esse aqui foi o vídeo Muito obrigado pra quem me assistiu Valeu, falou e... Tchau